Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos a resolução de dois exercícios para determinar o valor de X nas proporções. Vamos relembrar o que é uma proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. E no nosso caso, nós temos que encontrar o valor de X, ou seja, de uma incógnita, que é uma letra que está representando um número. E como o exercício está afirmando que são proporções, olha, determine o valor de X nas proporções. Se o exercício 1 e o exercício 2 são proporções, o que nós podemos fazer para encontrar aqui o valor de X? Aplicar a propriedade fundamental das proporções, que diz o seguinte, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, a multiplicação cruzada. Então nós vamos fazer 63 vezes X, que vai ser igual a 9 vezes 7. Então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E agora nós vamos calcular X. 63 vezes X, 63X, que é igual a 9 vezes 7, 63. E aí nós temos que 63X é igual a 63. E X? X vai ser igual a 63. Este 63 aqui está multiplicando a operação inversa, é a divisão. 63 dividido por 63, 1. Então o X, que é esta incógnita, vai ser igual a 1. E no nosso segundo exemplo, nós vamos ter, olha, o X aqui e aqui também. Como é uma proporção, nós podemos aplicar a propriedade fundamental das proporções, que diz o seguinte, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então como que vai ficar isso? 9 vezes X mais 8, então vai ficar 9 vezes X mais 8, igual a 2 vezes X mais 50. 2 vezes X mais 50. Então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como que nós vamos resolver? Aplicando a distributiva, olha, 9 vezes tudo isso daqui. Então vai ficar 9 vezes X, 9X. 9 vezes mais 8, mais 72, que é igual a 2 vezes tudo isso daqui. Também vamos aplicar a distributiva. 2 vezes X, 2X. 2 vezes mais 50, mais 100. 9X mais 72, igual a 2X mais 100. Para continuar a resolução, o que nós temos que fazer? Isolar X. 9X já está aqui antes do sinal de igual, permanece. O 2X está depois, ele é positivo, mais 2X. O oposto de mais 2X, menos 2X. E eu tiro ele daqui, que vai ser igual, tirando 2X, que já está agora aqui, só que negativo. Quem que sobrou? Sobrou mais 100. E eu tenho aqui, olha, o 72, que é positivo, mais 72. O oposto de mais 72, menos 72. Então eu tiro ele dali, menos 72. E agora nós vamos calcular. 9X menos 2X, tenho 9X, devo 2X, vou lá, pago e fico com 7X, que é igual a mais 100, menos 72. Mais 100, menos 72, mais 100, tenho 100, menos 72, devo 72. Vou lá, pago e ainda fico com 28, mais 100, menos 72, 28. 7X é igual a 28. E X? Eu isolo o X, que é igual a 28. O 7 está multiplicando, a operação inversa, a multiplicação, é a divisão. 28 dividido por 7, o X vai ser igual a 4. Bom, pessoal, e esses foram os nossos dois exemplos da aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido com o exemplo e gostado da aula. Se gostou, deixa aí o gostei, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Tchau. Tchau. Tchau.